O goleiro do nascente, Elisson Siqueira. Elisson Siqueira que fez uma linda defesa no finalzinho do jogo. Você acha que foi a defesa mais importante do jogo, Elisson? Primeiramente, bom dia. Famos de nascente. Estamos aí chegando para somar, né, velho? Se a defesa saiu foi em questão do trabalho que estava sendo feito. Trabalho aí de união. E o meu trabalho também individual que eu faço no meu bairro. Porque isso aí é o fruto do resultado. E o importante é a gente sair com o resultado positivo, entendeu? Foi isso.